O sol tá chegando, Donati e Cauê também que resolveu vir, né Cauê? E você é Pep, veio também? Eu vim, né mano? Tô aí, tô de bobeirinha. Donati fazendo vlog, né Donati? Cara, fazendo vlog pro Instagram da TV Alviverde que precisa crescer, na verdade. É verdade, você que não é, que você não segue é TV Alviverde, anda lá no oficial, correto? Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, né Cauê? Muito tempo. Aí os moleque compraram a lata, olha só os palos da latinha, mano. O cara veio arrastando a latinha, cara. Aí rapaziada, tô com o Murilo aqui, ó. Oh rapaziada. Murilo, hoje qual que é aquele palpite pra nós aí? Mano, eu falava pra vocês, 3x1. 3x1? De virada. De virada? Começa a perder. 4x0? 4x0? 4x0 padrão, pra perder esse palo. Me copio, viu? Me copio, viu? Ficou de fedida. Falou, boa sorte, hein? Obrigado, viu? Tô da arrogante. Bota uma meia nesse pé, nesse pé quente aí. Esse pé frio. Aí rapaziada, ó. Tô com o Henrique aqui, ó. Trombamos aqui, Henrique vai comer um dogão, né? Eu sou Gil, mas dona. Regrava. Eu sou o Roberto. Ah tá. Aqui, ó. Aqui o Roberto tá com nós aqui. Roberto, hoje o Henrique entra e marca o seu ou não? Entra e grava, mano. A dele é fácil, mano. Fácil, caixa. Quanto rock é o palpite hoje? Cara, eu acho que vai ser 3x1 aí, cara. Com muita força. E o time ainda jogando bem, cara. Algumas bolas não vai entrar, mas... Vai tá lá. Vai ganhar, né? Muito tempo que não vinha de Gol Norte, né, Donati? Olha, cara. Muito tempo. Sério, eu nem lembrava qual foi a última vez que eu vinha de Gol Norte, cara. Deve ter sido um jogo do Campeonato Paulista, Libertadores, alguma coisa assim. Mas o brasileiro eu tenho a impressão de que eu não vim de Gol Norte ainda. Será que vai dar sorte? Com certeza. Mano, papo reto. Eu conheço o meu time. Pode colocar isso aí, viu? Não corta. Se perder, se der merda, pode colocar. Porque eu conheço o Palmeiras. E quando o Palmeiras entra com sangue nos olhos no Allianz Parque, é surra. Hoje, 4x0. Ixi Maria, o moleque tá confiante. Eu garanto, eu garanto. Eu garanto, o amor, o amor! Canta comigo, essa campanha eu quero sempre estar contigo. Nós estaremos de coração. Avante a vez que quer ver você campeão. Não importa o que diga. Essa é a pesadinha CANτά O reenforçou O reenforçou É o campeão Os campeões São os campeões Do coração Adoro Música Música Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras A tal é, da tal é, da tal é, da tal é Eu sou Palmeiras, seu senhor E Deus pode assim que é Eu sou do meu amor Eu sou do meu amor Eu sou do meu amor A verdade é a verdade, a verdade é o Eu sou do meu amor 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 Eu sou do meu amor